Então, convidamos aqui hoje o Edu, o Eduardo, que vai falar pra vocês um pouco de como é a experiência dele na modalidade Cloud Computing mais focado em mobilidade, que é um ramo que vai crescer muito mesmo nos próximos anos. E ele vai dar uma noção pra vocês do que é o dia-a-dia de uma empresa, um parceiro, um ASV que desenvolve softwares e tem que colocar no mercado, tem que sobreviver e tem que ser visto, que é muito difícil ser visto nesse emaranhado de coisas disponíveis aí. Então, espero que vocês gostem e nós vamos estar aqui o dia inteiro, hoje, amanhã, pra ouvir vocês. A palestra que vai ter logo depois aqui do Edu é uma palestra muito interessante pra quem é a ASV, então nós vamos estar dispostando vocês pra trocar ideias e pra criar, assim, uma comunidade bem legal, profissional, responsável pra fazer da web, da internet, um lugar bom pra se instale, pra se fazer negócio. Tá? Bem-vindos, muito obrigada e espero que vocês gostem. Tá? Beijo, tchau. Aplausos A gente tem ele no Brasil, vendido. A ZTE tá entrando, quem, se assinar uma revista aí, vai ganhar de presente de graça, tá? Esse equipamento tá rodando o sistema operacional Android do Google, ele é um sistema operacional muito bom pra tablet, ele é de graça, tá? E eu acredito muito na divulgação dele pelos últimos números e pela minha última visita que eu vi nos Estados Unidos. A Apple vai se estabelecer, o iPad é melhor a qualidade, mas ele vai se manter naquela faixa até 20%, ele quer as pessoas com o maior poder aquisitivo, mesmo pela qualidade, o que a Apple não quer massificar o produto dela, né? E você ouve, eu ouvi agora que a Positiva, acho que a Positiva tá lançando dela, a CC vai lançar o dela, eu tenho um aqui da Toshiba, a gente tem um da Samsung, a LG tá lançando, a ZTE, que é uma chinesa, tá lançando, a Huawei deu pra gente também já pra desenvolver, mas o hardware... Alguém usa Android aqui? Quanto são? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, sete. Tem o iPhone? iPhone, né? Eu vi pessoas levantarem, tem os dois, hein? Sim, certo. O que mais? iPad? Ah, iPad ou Apple, né? E Blackberry? Blackberry. Então a gente conseguiu quase a totalidade aqui. Mas tem gente que não usa nada, tem um monte que não levantou a mão. Não. Eu uso o Motorola? Sim. Eu uso o quê? Sum. Eu tenho o Sum. Sum, que eles botaram o Sum. Então, por exemplo, ele tá filmando essa palestra, ele deve estar gastando a memória dele, tudo bem que tá baratinha, entendeu? E se eu tiver lá no meu escritório e quisesse compreender uma coisa muito importante e acreditável, não poderia abrir. Não poderia. Vai ter que esperar eu fazer o upload, upload. A menos que o Capitão Nascimento grampiar... Posso usar essas imagens na internet? Pode. Ok, obrigado. Mas... Vamos lá. Então, eu vou fazer a apresentação rapidamente de visitar o upload aí. Temos aqui o Android que todo mundo conhece, então, né? É similar ao Apple, a gente vai mudar um login mesmo. É, já tá no aplicativo. Então, você tem toda a parte do Android e aplicativos, né? A famosa MiBud. Você tem vídeo, mapas, YouTube, marketing. Tipo, eu posso abrir de novo os aplicativos, né? Que eu vou escolher o que que eu tenho. E, bom, vamos fazer o nosso. A gente falou, vamos desenvolver um aplicativo. O nome do aplicativo... O nome do aplicativo, a princípio, ele é MyEyes, tá? O que que é? É tudo o que você pode ver. Então, todo mundo que tem um telefone aqui, se eu tenho um endereço teu, eu posso entrar no seu telefone e enxergar o que você tá vendo. Então, seria MyEyes desde que eu permita isso. E aí, lembrando lá, o começo, né? Aqui na palestra conversa, eu falei, puxa, se você tem uma rede social, se uma pessoa te adiciona, né? E essa pessoa tem 300, começa a ver, vem com número exponencial. Se eu não tenho no Brasil um Android Marketing, né? Um mercado de aplicativos, como que as pessoas vão saber o nosso aplicativo? Era a primeira. Tá bom, a gente vai gastar um tempo, vai gastar dinheiro, vai desenvolver, vai se matar lá. Vamos fazer o melhor aplicativo. E aí, como que as pessoas vão ver? Ah, vamos fazer então pra rede social. Ah, vamos fazer pro Facebook. Não, vamos fazer isso porque ainda não tá no Brasil, né? Estão estuando. Difícil. Depois a gente descobriu que é até mais fácil o que a gente fez pro Google. Vamos pro Orkut. Tem 37 milhões de pessoas e tal. Ah, quem tá fazendo esse Orkut? Ah, ninguém. Ah, vamos pedir o nome do Orkut Camera. Ou seja, o Orkut Camera. Que a gente viu sendo desenvolvido o Twitch Camera. Vamos fazer uma cópia. Eu sou brasileiro, quero fazer, tô no mercado. Quem olha pro Orkut aqui mesmo, eu tenho 37 milhões de links. Então a gente desenvolveu aqui, você pode ver com a mão. Você consegue pegar o Put Camera. Não sei se vai dar sua qualidade. Não, não. Olha aqui. Tá? Então fizemos ele, desenvolveu ele, começamos a desenvolver. Aí como que a gente faz? Ah, vamos desenvolver em Java, porque é o framework do Android que trabalha em Java. Tá? E vamos. É difícil, né? Então, começamos a desenvolver, procuramos duas pessoas que trabalhavam em Java. A parte boa é que a programação Java no Brasil é muito forte. Diferente de outros lugares que é forte, mas nem tanto. Né? E desenvolvemos ele no framework do Android e fizemos aqui. Então ele vai abrir, tá? Ele tem aqui, tá? Eu posso publicar o vídeo. Ele tem os meus vídeos, que eu posso assistir os vídeos que eu fiz ou de amigos. Eu tenho meus amigos, eu posso convidar, se conectar. Por quê? Eu tô conectado dentro do Orkut. Então qualquer atitude que eu fizer aqui, que eu posso selecionar ou publicar, eu vou estar online no Orkut. Quem for habilitado dentro de todos os meus amigos do Orkut, vai poder ver isso ao vivo. Caso a pessoa não esteja ao vivo, que não acordou cedo que nem a gente aqui, né? Que a pessoa gosta de colocar mais tarde, eles vão poder ver esse vídeo mais tarde, desde que seja permitido, como qualquer rede social. Você permite as pessoas ter acesso, acesso a foto, acesso a vídeo, acesso ao vivo, tá? Então, se eu pegar ele aqui e dar um exemplo, o Erick vai fazer e eu apertar aqui e publicar. O nosso aplicativo era isso, basicamente. Ele vai achar nosso endereço, tá? Ele já conectou. O Orkut sabe que sou eu que tô mandando lá. Tá indo pra minha página e ele tá seguindo as minhas regras ali de privacidade, que eu escolhi dentro do Orkut. Então, tá o Erick aqui, né? Vamos virar aqui e pegar um pouco aqui. E eu vou mostrar agora, tá o Erick vai pegar uma pessoa aqui. E aí eu queria que você consiga tirar pra mostrar no computador aqui o que eu tô rodando. Então, dentro do Orkut aqui, vou baixar aqui, né? A gente tem... Dá pra ver já? Tá? Estamos dentro do Orkut. A gente tá rodando o aplicativo lá, tá? Vou dar uma atualizada aqui. Você pede pra baixar o aplicativo Orkut, que é o MyAis. Tá vendo? Esse... O nome desse dispositivo tá com o IAis. Ó, o IAis tá ao vivo. Tá? Que é o MyAis, né? O famoso olho. Se eu clicar aqui, diz que eu tô na web, tá? Ele não tá transmitindo pra ele. Eu tô num browser dentro do Orkut. Vocês vão tá vendo, ó lá. Cristina, Léo, do lado. Né? Você tem um delay aí de 5 segundos, claro. Porque a gente sai num 3G. Né? E... Muda um pouquinho pra vocês verem a parte do delay. Ok? Vamos contar aí. Um... Dois... Três... Um pouco mais rápido. 4 de manhã acho que as pessoas vão estar usando a internet. 4, 5. Então tudo isso tá sendo na internet. Então qualquer pessoa que tiver um computador aí, tiver um Orkut, pode pedir permissão pra nossa página lá e vai estar vendo esse evento ao vivo. Isso e pode rodar o tempo que for. Porque eu não tô armazenando aqui. Transmitindo direto pra internet e captamos lá no Orkut. E aí a gente vai parar, né? E aí... Alguém quiser dar um... Alguém quiser dar uma sugestão de um nome? A gente salvar esse vídeo. Digital Edge. Pronto. Vamos lá. Tá aí. Eu tô aqui lá em casa, no computador, tal. Legal. Eu vi que tá lá na palestra, tal. 9h30. Que bom. Ele acordou cedo. Você imagina umas construtoras vendo onde estão os engenheiros. Vê a obra. O canal do escritório. Ah, realmente. O cara ligou a câmera dele e tal. O horário e tal. Então o Erico pegou, salvou. Acabou a caminhão kit. Vai pra casa. E eu sou curioso. Quero saber se realmente o Erico foi no digital Edge e tal. Então eu entro na página do Orkut. Nesse caso eu tô contando que o Case, né. O Orkut aqui tá sendo a Global Web. Ele é o nosso hosting disso. E ele que tá dando acesso a essas pessoas. E eu entro aqui na página dele, né. E eu posso entrar tanto no meu perfil como os meus amigos, né. Se eu entrar no meu perfil... Inclusive pra quem empresário sugiro que coloque na entrada da empresa pra acompanhar o horário dos funcionários. Não é uma boa isso? Deixa alguém lá. Se for lá, não foi mais fácil. Você pode ficar em casa comigo. Então ele tem aqui os últimos vídeos. A gente salvou como digital Edge. A pessoa queria colocar outro nome. Porque podia aparecer muito fácil. Ah, o Eduardo sabia que ele ia dizer digital Edge. Eles já gravaram. Mas não. Se eu clicar aqui. Ele tem todo o vídeo. Tem os últimos vídeos. O rating dele. Com o som. Que vocês vão conseguir enxergar. Mas o que a gente fez. Tá aqui, ó. Acabei a primeira gravada. Eu tenho toda essa palestra pelo tempo que for. E tá salvo lá. O que que isso aqui? É um cloud. Porque eu não tô usando o meu armazenamento. Se eu resolver gravar isso aqui duas horas. O jogo de futebol vai tá lá. Se o Google me dá isso disponível, ótimo. Se vem uma pessoa. Se a gente cria um data center pra uma global web. E me dá espaço suficiente pra fazer isso. Eu posso fechar 24 horas. Olha lá o Léo. Tá vendo? Ele tá no Orkut. Hoje famoso. Entendeu? Tá rodando aqui dentro da digital Edge. Então, a gente bolou esse aplicativo com essa ideia que tivesse isso. E aí começou a vir as dificuldades. Eu acho que é muito o caso de vocês entender isso. Eu tô mostrando mais a solução, mas a gente passou muita dificuldade pra fazer isso. Porque uma coisa é você fazer um aplicativo pra rodar no Android que dê isso. Uma outra coisa é eu ter que montar toda a parte de banco de dados. Tem que mostrar os aplicativos no data center. Fazer as permissões. E a gente começou a entrar em outras tecnologias que não era o que a gente tinha a princípio planejado. E começamos a gastar dinheiro nisso. Pô, preciso trazer agora um cara de banco de dados. Ah, vamos fazer em MySQL. Então, vamos. Eu preciso armazenar esse vídeo nisso. Então, tá bom. Aí a gente falou, tá bom. Vou hostear nisso. Ah, você tem milhões de hosts. Tá bom. Vamos pra concorrente aí. Local web, qualquer um. Tá bom. Precisamos fazer um aplicativo que entenda isso. Tá bom. Vamos. E começamos quando a gente olhou. A gente tinha 14 pessoas dentro da empresa. Que não era necessário. Aí, vamos pra Orkut. Então, tá. Vamos. O Orkut, ele tem um data center dele que é o App Engine. Não sei se alguém conhece aqui. Onde fica armazenado o YouTube. Todas as informações dele dentro do Orkut. Aí, o App Engine não conversa com o MySQL. Ele trabalha em banco. Outro tipo de banco de dados que é não relacional. Então, tem que trazer outro cara. Migrar nosso banco de dados pra lá. E, né. Toda a parte do banco de dados. Ah, o App Engine não faz PHP. Que é a nossa linguagem aplicativa. Putz. Então, tem que fazer em Python. Cadê o cara de Python? Ah, o cara de Python tá em Curitiba. Traz o cara de Curitiba lá. E, quando a gente olhou... Até o sócio aqui, né. Ele usou a ideia. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Não era só um aplicativo. Era só um aplicativo. Porque a gente não tem, hoje, no Brasil, uma solução. Que é o Global Orbitar. Pretendendo tá preparando isso pra ofertar pro mercado. Aonde? Que se você tiver a sua ideia e puder fazer um aplicativo simples. Ela vai tirar todo esse suporte por trás. Pra você não ter que depender dessas outras empresas e dessas brigas que tem. Se eu mostrar pra vocês, a gente fez isso em Android, tá? E desconectado. Só que eu vou conectar aqui. Deixa eu mostrar uma coisa interessante também. Tá? Do aplicativo. Isso aqui. A gente tem um aplicativo que a gente desenvolveu. E eu tô aqui, né, nele. Vou pegar ele. Tá? Então, eu tô no publicado. Se eu for no meus vídeos, eu vou enxergar aquele vídeo também aqui. Olha lá o DigitalWade aqui. E se eu clicar aqui no DigitalWade, ele vai abrir o mesmo que abriu no computador. Eu não sei se ele tá pra ouvir o som. Vou pegar o microfone aqui. Ele tá mudando o som, tá? Ele tá vendo aqui. O que que é isso aqui? Você imagina que eu tô com uma empresa e eu faço um treinamento. E a pessoa não pôde vir, traz o avião e perdeu. Ele tá no ônibus, o avião foi pra virar copos. Ele com o tablet vai desistir. Olha lá o Léo aqui famoso de novo. Ele vai poder assistir no tablet dele. Um tablet que hoje vai custar 200, 300 reais. A empresa pode dar. Então, a solução também do aplicativo não era só transmitir. Como que eu armazeno no meu data center e em qualquer momento eu consigo puxar de volta no meu tablet, que eu tenho uma tela legal pra ver. Então, eu vou dar uma parada aqui pra gente conversar muito bem. Eu volto. Eu tenho todos os meus vídeos, outros vídeos que eu escolher. Ah, eu fiz o treinamento, mas eu não lembro. Eu pego o vídeo de novo. Ah, eu quero ver aquela obra lá. Deixa eu te dar uma olhada de novo. Vai tá tudo armazenado aqui. Mas essa informação está no cloud, não tá no device. Tanto que, se eu clicar aqui nos meus amigos, eu tô buscando os meus amigos que hoje eu tenho no Orkut. E se eu tirar um, não vai mais aparecer. Se eu escolher o vídeo no Orkut, não aparece aqui. Tá? Eu tenho todos os amigos que a gente pode fazer. Até porque, quando eu for publicar o vídeo, eu posso escolher os amigos na hora que eu vou mandar. Eu posso colocar todos que eu já pré-definir. Ou, no momento, esse vídeo é só pra três amigos. Tá? Então, essa aqui foi a solução que a gente fez com o Android. Tá? Então, fechando o aplicativo. Tá? E a gente falou, bom, temos que fazer o iPhone e BlackBerry. Porque... Metade aí, né? Trinta e três pênaltos para o Android. Trinta e três pênaltos para o iPhone e BlackBerry. Então, a gente fez o mesmo programa. Porque aí eu vou colocar a H, né? Tchau. Tchau. Tchau.